Divulgando canais número 6 Esse aqui é do Johnny, Johnny profissa, ele só é profissa para perder Quando ele foi dançar, imitar o Michael Jackson, levou um tombo Então esse aqui é o, eu pergunte ao Johnny, ele levou um tombo, vou entregar ele Ele diz que é profissa, não sei do que, ele é profissa de perder Porque pra mim ele perde que nem não sei o que Mas o canal dele vale a pena, tá? Ô profissa, para de perder rapaz, você só perde Então esse canal aqui é do Johnny, do Johnny, o profissa Tenta jogar com ele e depois vocês me digam É o link, depois eu vou deixar o link de todos na descrição do vídeo Esse é o profissa Essa daqui é Mayara Cristina Santos Freita Não sei quem é Ela entrou faz pouco tempo no meu canal Mas o canal dela até que é engraçado É bem engraçado Então, ela agora tá no meu canal Ô, me apertei errado Ela agora tá no meu canal Então, vocês se inscrevam no canal dela Ela tem vários, vários, vários vídeos aqui E é, é bem interessante Ué, eu tava aqui, agora não tô E, então se inscreva no canal dela, ok? E eu, eu vou, eu não sei o que é o canal dela Então, mas se inscrevam, tá? Então, essa daqui é Mayara Cristina Freitas Essa daqui é da Gui Driuso Gui, não, Gui Driuso Ela mora, ela mora na América Agora eu esqueci o lugar Não vou nem me atrever a falar Porque eu acho que ela mora na Virgínia Né, ela mora lá Mas o canal dela é bem, é bem interessante Porque, é, olha lá É, é sobre notícia, né? Sobre os caminhoneiros Sobre o que tá acontecendo Então, gente, se inscreva no canal dela, tá? Ela é gente fina Aí, tem esse aqui Não sei o nome Mas eu sei que ele tá bravo ali, ó O canal dele é de... É engraçado Esse vídeo aqui é bem engraçado Então, se inscreva no canal dele Eu não sei o nome O nome é Sr. Crozno Sr. Crozno Eu acho que é isso daí Aí vocês se inscrevam, tá? Esse daqui também Ô, pessoal, coloca nome menos complicado É Callex Callex Esse cara aqui é engraçado Ó, ele com insônia aí Ele é bem engraçado Ó lá, ó Ele tem vídeos engraçados Então, se inscrevam, tá, gente? É... Aí tem o Mr. Cedrix Gamer Eu acho que eu já divulguei esse canal, hein? É... Então, o dele é de gamer Então, se inscreva, tá, gente? No canal dele É... Agora, esse aqui é do Sérgio Santos Deixa eu ver o que que é Não sei o que que é É... Tem de variedade Ele tem vários vídeos de variedade É... Então... Sérgio Santos Esse daqui é do Marcos Mendes Também é variedade Então, você vai ver muita variedade Não é... Não é gamer nem nada, ó É variedade É... Variedade Então, Marcos Mendes Esse daqui é Altimar da Silva Não sei o canal dele Mas deve ser de variedade Também, ó lá Tem várias coisas Entendeu? Não é uma só Então... É... O canal dele também É bem... É bem legal Eu me inscrevi nesse canal Porque eu tenho... Como eu tenho três Eu não tava escrita nesse, tá? Então, eu escrevi nesse canal, ok? Então, esse aqui é do Zoiá Do Zoiin Ele é doido de pedra Ele faz cada palhaçada Também é bom Ele é um bom parceiro Faz tempo que ele... Que ele é meu parceiro Esse aqui é do Lousada BR Lousada BR Esse aqui é gamer Ele é de gamer Então, se inscreva no canal dele, ó lá É tudo de gamer Então, se inscreva que... Pra quem gosta de gamer Essa daqui é da Rose Loha É... O dela é de... Variedade também Músicas, né? Ela... Música Vulcão Eu conheço esse vulcão Então, ela coloca muita coisa aqui, ó É de variedade O canal dela Esse aqui é do Pulga Ô, Pulga Cê sumiu, caramba Cadê você? Rapaz Cê sumiu? Esse cara aqui é muito engraçado Os vídeos dele é doidinho Então Olha lá Os vídeos dele é...